Olá, meus consagrados, bora continuar aqui então, Terra-média Sombras de Mordor com a DLC do Senhor da Caça, o The Lord of the Hunt, aqui com o Talion com sua skin de selvagem. Bora que dá pra matar esse passarinho aqui? Matei o passarinho do nada. Bora continuar aqui então, nossa quest principal, estamos aqui perto já, né? A próxima missão principal, Ascensão das Matronas. Então, bora, não tem nenhum revelado ainda, né? Bora então, meu véi. Isso aqui é a missão dos Ghouls, né? Tem que dominar os Ghouls lá. Olha, tá cheio de Orc ali. Vamos entrar aqui rapidão. Ascensão das Matronas. Ei, mas passei o bagulho. Thorvin está preocupado com o equilíbrio da natureza e agora ele está declarando guerra aos Ghouls. Então, bora. Malditos sejam esses chefes! Já causaram muita morte e destruição. Há carniçais por toda a parte. Hordas e hordas de Ghouls imundos. Ghouls imundos? Eu achei que todas as criaturas de Mortor fossem belas de uma forma ou de outra. Belos? Os Ghouls? Vamos falar sério, Capitão. São aberrações. Pequenos seres imundos que se escondem nas profundezas com seus olhinhos arregalados, mastigando, mordendo e arranhando e... Falando assim, parece até que você compartilha a vida dessas criaturinhas intimamente. Você? Você está me comparando com o Ghoul? Fico feliz que essas pragas rastejantes o façam rir, pois estão se multiplicando descontroladamente e logo irão invadir toda a Nurn. É, você tem razão. E como podemos lidar com essa infestação? Só há uma maneira. Temos que arrancar as rainhas de seus ninhos nojentos e eliminá-las. Uma colmeia de Ghouls sem uma matrona é como uma refeição sem cerveja. Inútil! Beleza, então, ninhos de Ghouls. Agora você pode atirar em um ninho de Ghoul para atrair um bando deles. Isso os atrai até mesmo durante o dia e, às vezes, faz com que uma matrona Ghoul apareça. Então, bora. Atire no ninho, papapá, tá. Você reparou que o Torvin parece meio que o Wolverine, né? Ele tem meio que a barbinha do lá. Beleza. Bora atrair os bichos, então. Eliminar os gulzeira. Ixi, tem um cara que... Tem uns vomitador ainda, velho. Para que bicho imundo. Nenhuma matrona. Ah, não foi dessa vez. Mas continue vasculhando. As matronas vão aparecer, com certeza. Tá. Aqui no mapa lá, então, né? Os amarelinhos. Matar as matronas. É, mas tem um é mais perto aqui, né? Isso aqui tá mais perto, eu acho. Vamos vir por aqui, ó. Ah, não tá pra lá. Dá nada. Duro que vai ter uns par de orcs por meio, tá ligado? Puta vida. Olha aqui, ó. Ah, tem uns bagulho de coisa aqui. Ah, tem uns bagulho de coisa aqui. Calma na bunda aí. Calma aí. Calma aí. Acho que estão atacando os orcs ali em cima. Dá nada. Elimina vários aqui. Eu vou ter que enfrentar a orc também, velho. Senão não vai ter jeito. Ah, não. Dá pra... Dá pra... Dá pra coisar, é? Ah, pertei. Caralho. Não, velho. É pra pular. Ah, mas não tá funcionando. Aí, ó. O cara atrapalha, eu, velho. Aí, caralho. Bicho chato, velho. Vem embora na outra aqui. Cadê? Posso estar lá dentro. Caverninha. Aqui vai. Vou dominar esse aqui pra pegar um splash. Vale. 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 Cara, que bichada. Os bichos aí é um papel, tá ligado? Mas enche de bicho. Que é chato pra caralho. Olha aí, ó. Da era. É... Deu um golpe sombrio nela. Beleza. Tá. Falta mais uma só, então. Nossa, tem que pegar uma flor aqui. Vou pegar uma planta aqui pra recarregar, né? Será que tá aqui em cima? Ah, tá aqui. Amarelinho. Beleza. Bora pra próxima. Ixi, tá lá em cima, caralho. Eu ia ter que pegar o teleférico ali, né? Teleférico ali é mais fácil. Explode ali. Deve ter esperado, né? Ter esperado a matrona pra explodir nela, mas tudo bem. Vou pegar aqui já. Vou dar um golpe aqui. Beleza. Beleza. Subindo e vai caindo. Tchau. Cadê a matrona? Ó, vai. Ah, acabou meu golpe. Meu combo. Para aqui. Toma na cara. Bicho feio. Estou coberto de nojeira de burro. Agora eu sei porque eu tô aqui com muita distância. Tem mais? Para aqui. E... Boas notícias, Talion. Estou na sua frente no número de ghouls mortos hoje. Haha. Pela primeira vez, alguém não está à sua altura. Essa foi boa, guardião. Mas matar o próximo chefe será uma tarefa gigante. Ele anda montado em um graug. Você terá que encher a guarnição dele de ghouls para colocar nossos inimigos uns contra os outros. Novas informações. Uga Kuga. Uga Buga. O cavaleiro do Graugis. Ele tem... Sofre dano por finalizações normais. Pode ser ferido por finalizações normais. Tá. Ódio de ghouls. Então, né. Vai encher de ghouls lá e vai ficar com ódio. Imune à furtividade. Imune à ataques à distância. Durão de guerra e destemido. Tá. Então, beleza. Tem dois guardiões. Bora subir pra lá. Sobe aqui, fica mais perto e boa. Tem diário por aqui? Não lembro. Ah, tem um diário ali do lado. Ah, tem um diário aqui também, né. Vamos pegar esse diário aqui. E beleza. Uma caverninha aqui, ó. Boa. Beleza. Só pegar aqui o livrinho. Onde a gente tinha conseguido pegar, né. Da outra vez. Era aqui mesmo. Aqui em cima, então. Vou pegar um diarinho de Thorvin. Minha barriga, ronca, querendo escravo. Poucas criaturas em Mordor inspiram medo nos Urux e Trolls, como o raro Graug Chifrudo. Com uma altura de quase cinco anões empilhados, ele é praticamente uma máquina de destruição desenfreada. Sua pele é mais dura do que o couro. Resistente ao mais afiado metal. Se você conseguir chegar perto o suficiente para tentar atacá-lo. Ah, o que eu não daria para ter uma lâmina de mitril em minha próxima caçada por essas terríveis monstruosidades. É, Grog Chifrudo. É isso aí, cara. Grog Chifrudo é raro, tá ligado? Beleza. Vamos ver aqui onde ele tá. Marcar ele, né. Qual será a nova obsessão do anão? Agora que o Graug Chifrudo ele odiava morreu. Ixi, tem um cara aqui. Eu já pego ele aqui, então. Não vai acionar nada, meu velho. Fala de boa aí. Mas tem uns caras aqui que me viram, velho. É isso? Beleza, boa aí. Marcarregada nas flechas. Insurreição na fortaleza. Atrai uma horda de ghouls para dentro da fortaleza para causar caos. Eu gosto desse tipo de quest. Então, bora. Disparei no ninho de ghouls. É, tá. Tem três? Ah, tem um ali. Tem um ali embaixo e tal, né. Vou tentar... Será que dá para subir aqui? Dá. Ele boa aí. Tô vendo coisa. De volta ao trabalho. Onde que tu tava mais cedo? Chamar os caras gatos. Aqui. Fazer o caos Mata os caras aí Vai nos bichos, ae, não vai mim não Bora, só falta mais um Ae Isso aí, pega eles Tem que derrotar primeiro o bicho dele, né Atordoamento de Grog Dois disparos carregados na cabeça Atordoarão um Grog abominável Quando você atordou um Grog abominável Os ghouls próximos irão atacá-lo Grogs abomináveis Sofrem mais dano enquanto Atordoados Olha lá Então vai Só vai Carrega a frecha Boa, só vai Vai liberar um Ae, libera um Caragato Medo de caragos Aí Vamos aqui Mais duas Só vai, só vai Boa garoto Virou Preda Vou botar esses Orcs aqui para ficar mais fácil para os Ghoul Olha lá Segue, volte Monstro, Monstro Eggzão, não Meu, meu único amigo Mente, esmaga por isso Esmaga até a morte Esse tem medo de fogo? Ah, ali tem Sai, 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 sai Tol Você é um tolo Pensando em enfrentar nós todos Vamos causar problemas Ah, vamos A vozinha dele Vamos causar problemas Vamos Toma Podia tordoar para pegar ele, tá ligado? Aí, ó Duro que ele... Ah, já era Ah, não tem bagulho Ah, não tem bagulho Mente Quem for Ela é Quem é Ah, não tem bagulho Não tem bagulho Que é A gente Uma A imune é a flecha, eu acho. Aí, eu droppei uma runa de coisa. Eliminações normais, né? Ele é imune. Beleza. Vou dar uma perdoada aqui. Adaguinha. Só pra manter o combo. Mais uma aqui. Beleza. Ah, acabou o combo. Tentar dar um infinito aqui nele, ó. Ah, aí você... Você acaba com o pai, hein? Será que eles matam? Vamos ver. Não sei, não. Tá recuperando energia, parece. O cara tá recuperando energia, velho. É porque ele tem raiva de Gu, né? Matou. Vem aqui, assim, ó. Vai ter que dar essa finalizada, né? Vamos ver se ele... Taca aqui uma... Uma. Tordoou. Já era. Onde tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Saiu até o capacete. Vai. Com a espada brilhando em chamas. O Gabuga morreu. Mas como aquele uro que conseguiu domar o Grauk? Eu espero ter dado um fim permanente a essa aliança. Já era. Vamos pegar a runinha aqui. Aumenta significativamente o dano causado enquanto você estiver envenenado. Ah, essa... Eu sou imune veneno, então não vai dar. Vou pegar de flash aqui. Arc flash. Concentração em qualquer golpe sombrio. É, vamos colocar já, né? Tá. É... Ok. Ah, liberou aqui embaixo. Juramento Hipócrita. Beleza. Vamos só ver aqui qual que liberou. Tá. Falta mais duas dessa aqui de Mestre das Feras, né? É... Corcel de Fogo. E... Já era, né? Tá. Vamos ver aqui. Armas e runas. Arco. Taca essa. O que eu ganhei agora? Essa aqui. Beleza. Ok. Bora vazar daqui. Ok. Próxima missão é lá embaixo. Beleza, então... Vamos pra cá. Mais perto, né? Não. É, vamos pra cá. Mais perto. Então, beleza, meus consagredos. A gente encerra aqui mais um vídeo de Sombras de Mordor com a DLC do Senhor da Caça. The Lord of the Hunt. E não esquece de deixar um comentário aqui bem da hora pra gente interagir. Lembrando que se você gosta de Senhor dos Anéis, dá uma olhada nos comentários fixados. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por assistir. Valeu, boa e... Tchau. 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 Obrigado.